Fala galera, eu tô fazendo um vídeo aqui meio que totalmente sem câmera, tô segurando a câmera pra postar aqui no canal Eu tava conferindo a nota desde domingo, conferindo a nota errada, impressionante como eu fui displicente em contar errado Aí eu tava com o meu colega que ele fez uma nota maior que a minha porque realmente eu tava fazendo errado Duplicando a nota, não podia porque tem que dividir por 10 no final das contas pra dar essa nota certinha Que deu 6.4 segundo a contagem do meu colega e ele tinha feito 6.7, faltou pra ele 3 décimos pra conseguir passar na prova No meu caso, refazendo aqui os meus cálculos, eu fiquei com 6.3, faltaram pra mim 7 décimos pra fazer a média 7 Então eu fiz uma grande confusão na hora de fazer essa conta, eu fiquei pesquisando no edital se tinha o cálculo Porque eu fiz um cálculo assim, 80 né, 80 décimos vai dar 8, aí eu quis fazer o número cheio Esse número cheio eu acabei me confundindo todinho e errei realmente, errei na contagem Como ele tava falando pra mim e eu pensando que ele tinha passado também, ele já tinha feito todas as contagens Coitado, deixei ele todo maluco, eu tava contando uma coisa e ele tava contando outra Mas eu peguei a prova, pra piorar, eu contei a prova e ainda bateu os 7.8 É muito bom mesmo E aí eu liguei pra ele, fui contando um a um, chegou no final, não deu a nota, deu uma nota 6 Aí ele falou, tá vendo, tudo passou É, eu fiz 6.7, ele falou, conta de novo Se eu não pulou alguma coisa, porque teve questões aqui que eu não coloquei como certa e nem identifiquei como certa, entendeu Faltou eu colocar o C de certo Aí eu refazendo aqui a minha prova, colocando os 6 de certo Aí deu 6.3 6.3 que eu fiz Então pra ter a nota 7, eu precisava de 7 décimos E ele fez 6.7, faltou 3 décimos pra ele Faltou pra ele uma questão de penal e uma questão de 0,1 décimo pra ele ter a peça corrigida, entendeu